A CIDADE NO BRASIL E eu só tenho pena de já não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi então perdi Eu só espero que sejas feliz já que te levaram de mim Fiquei a saber que uma canção não chega Há muito mais para fazer Uns que não cuida perde Eu não quis ver Pensei que ao ser endocida Todas as canções que eu escrevi Ficarias para sempre Mas não te dei atenção E deixei-te escapar Por entre os dedos com os teus segredos E uma história por acabar Ai como ela é bela Oh bela demais E eu só tenho pena Já não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi então perdi E eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim Eu fiquei a saber Que uma carta não chega Há muito mais a fazer Pois quem não sente esquece E eu fiquei bem por ver Que por mais que escreva Há muito mais para viver Com quem só te merece Mas não te dei atenção E deixei-te escapar Por entre os dedos com os teus segredos E uma história por acabar Bela, bela Bela de quê? Bela demais E eu só tenho pena Deixa-me saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi então perdi Eu só espero que sejas feliz Já que te levaram para longe Não bateria asas para uma vida melhor Longe da loucura Para onde o mundo já sabe de cor Como a tu és bela Bela demais Eu só tenho pena Já não saber como vais Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi Então perdi E eu só espero que sejas feliz E que um dia ainda voltes para mim E que um dia ainda voltes para mim E que um dia ainda voltes para mim E eu